Música Guia-me, meu Salvador Sempre me conduz, Senhor Sim, seguro e forte estou Pois contigo andando vou Guia, guia Sempre guia, Salvador Com ternura, com amor E a mim, meu Redentor Sobre a Tua proteção Firme está meu coração Ó, dirige-me, Senhor Neste mundo enganador Guia, guia Sempre guia, Salvador Com ternura, com amor E a mim, meu Redentor Tu me guiarás a mim É chegando a vida ao fim E ao voltares, ó Jesus Eu habitarei na luz Guia, guia Sempre guia, Salvador Com ternura, com amor E a mim, meu Redentor Øi, Shadow Vou contar-vos o que penso de meu Mestre Como dele recebi a luz e a paz Ele mudou-me e eu pensei completamente Sou Jesus, a minha alma satisfaz Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado A como ele ama-me Com a vida toda cheia de pecado Na miséria e com dor do coração Temer Deus com braços fortes de ternura Deus me lida, Deus me faz consolação Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado A como ele ama-me Cada dia ele vem com segurança Mais e mais me revelar o seu amor Como eu quero compreender completamente Esse dom tão divino E se dou tão divino ao restaurador Sempre cuidará de mim, meu Mestre Sempre cuidará de mim, meu Mestre Seu desejo agora é honrado Proclamar o que ele fez pra me salvar E cantando esse amor E cantando esse amor inigualável Quero a Deus a minha vida consagrar Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Quando o fim da carreira desta vida nos chegar E o mortal se revestir do imortal Rei de ver, meu amado, meu bendito salvador Seu sorriso para mim é divinal Rei de ver, meu amado, meu amado, meu amado Rei de ver, meu amado, meu amado, meu amado Ao seu lado pra sempre habitarei Rei de ver, meu amado, meu amado, meu amado E na sua mão ferida pegarei Oh, que gozo supremo quando vir o rosto seu E estiver pra sempre junto ao meu Senhor Que vibrante alegria quando entrar no lar do céu Mas primeiro quero ver, meu amado, meu amado, meu amado, meu amado, meu amado Ao entrar pelas portas da celeste habitação Onde vindão, meu amado, 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 Amém. Amém. Seu amor por mim não muda, sempre ajudará. Crente inútil eu serei, se não me valer. Nem serviço prestarei sem o seu poder. Cristo ajudará, sim, me ajudará. Seu amor por mim não muda, sempre ajudará. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna meu tornou, sim, me ajudará. Cristo ajudará, sim, me ajudará. Seu amor por mim não muda, sempre ajudará. Amém. 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 Como dele recebi a luz e a paz Deus mudou-me, eu pensei completamente Sou Jesus, a minha alma satisfaz Sempre cuidará de mim, meu mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Ah, como ele ama-me Com a vida toda cheia de pecado Na miséria e com dor do coração Temer Deus com braços fortes de ternura Deu-me vida, Deus me faz consolação Sempre cuidará de mim, meu mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Oh, como ele ama-me Cada dia ele vem com segurança Mais e mais me revelar o seu amor Como eu quero compreender completamente Esse dom tão divino Sempre cuidará de mim, meu mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Oh, como ele ama-me Meu maior desejo agora é honrar-me Proclamar o que ele fez para me salvar E cantando esse amor E cantando esse amor inigualável Quero a Deus a minha vida consagrar Sempre cuidará de mim, meu mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Oh, como ele ama-me No céu há muita, muita coisa Que eu anseio ver Suas mil belezas, glórias e esplendor Mas antes de fluir de tais delícias O prazer Primeiro quero ver meu Salvador Primeiro quero ver meu Salvador Sim, antes dos queridos ao redor E então por longos dias Que doces alegrias Mas quero ver primeiro o Salvador As ruas de ouro Eu quero ver o brilho dos portais Eu quero ver os passos celestiais A árvore da vidro e o lindo rio do Senhor Mas quero ver primeiro o Salvador Primeiro quero ver meu Salvador Sim, antes dos queridos ao redor E então por longos dias E então por longos dias Que doces alegrias Mas quero ver primeiro o Salvador Eu quero ver mamãe estar com ela no jardim Lembrar dos dias e dos com amor Queridos quero ver os quais partiram antes Sim, antes dos queridos ao redor Todos falam dos perigos Do caminho em que eu estou Mas não venha a luz que brilha Ao redor por onde vou Meu Jesus me guia aos passos Pois já veio em mim morar Neste mundo perigoso Só por mim não posso andar Fala um só de muito engano E de dura provação Mas Jesus me ampara sempre E me dá consolação Meu Jesus me guia aos passos Pois já veio em mim morar Neste mundo perigoso Só por mim não posso andar Sei que meu amor é fraco O sol propenso Só por mim não posso andar Mas com seu divino auxílio O rei de sempre triunfar Meu Jesus me guia aos passos Pois já veio em mim morar Pois já veio em mim morar Neste mundo perigoso Música 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 Há prazer sem igual lá no lar celestial Junto às margens do muito belo rio Surpresa sem fim ali há pra mim Mas ó que será ver a Cristo Ó que será ver a Cristo Ver a meu bom Salvador Surpresa sem fim ali há pra mim Mas ó que será ver a Cristo Os deverão morrer pra seu nome viver Sua vida por Cristo entregar Um dia no lar os quero encontrar Mas ó que será ver a Cristo Ó que será ver a Cristo Ver a meu bom Salvador Surpresa sem fim ali há pra mim Mas ó que será ver a Cristo Que direita emoção ter na mão Sua mão Lá na pátria Dos salvos pra sempre Já livre do mal Feliz afinal Mas ó que será ver a Cristo Mas ó que será ver a Cristo Mas ó que será ver a Cristo Ver a meu bom Salvador Ver a meu bom Salvador Ver a meu bom Salvador Surpresa sem fim ali há pra mim Mas ó que será ver a mim Mas ó que será ver a Cristo Mas ó que será ver a Cristo Quando a luz deixa olhar o meu ser e mudar Quando eu vi o seu rosto divino Sorrindo, Senhor, em seu grande amor Ó que será ver a Cristo Ó que será ver a Cristo Ó que será ver a Cristo Ver a meu bom Salvador Ver a meu bom Salvador Ver a meu bom Salvador Surpresa sem fim ali há pra mim Mas ó que será ver a Cristo Se tens mágoas, move agora a Cristo O melhor amigo que tu tens O melhor amigo que tu tens Eis que está a ti sempre achegado Pronto a dar-te seus melhores bens Leva a Cristo as tuas normas Vai com Ele ter Vai com Ele ter Vai sim mesmo te deter Leva a Cristo as tuas mágoas Que Ele as muda todas em prazer Se a ingratidão ferir Se a ingratidão ferir-te a alma Ele as tuas mágoas Ele as muda todas em prazer Ele as muda todas em prazer Leva a restaurar Ó confia em seu amor imenso Que só Ele pode alivudar Leva a Cristo as tuas mãos Vai com Ele, vai Vai se mesmo te deter Leva a Cristo as tuas mãos O anjo do Senhor se acampa Ao redor dos que o temem Ele nos guarda dia e noite Sem cessar Ó nuvem luz em ti Nuvem de glória E aqui a luz ao céu Ó nuvem luz em ti Nuvem de glória E aqui a luz ao céu Quando em tremores e perigos O Senhor nos tem guardado O Senhor nos tem guardado Sobre as suas santas asas Temos paz Ó nuvem luz em ti Tuvem de glória Guia, guia, guia-nos ao céu Ó nuvem luz em ti Nuvem de glória Guia, guia-nos ao céu Em tua direção Em tua direção Em tua direção confiamos Através deste deserto É a cana Chegamos a luz ao céu Ó nuvem luz em ti Ó nuvem luz em ti Nuvem de glória Toda escuridão da noite Agora é sol É manhã no coração Vivo hoje a luz de um múltiplo arrebão É manhã no coração É manhã no coração É manhã sim É manhã no coração Ó Jesus as trevas todas dissipou Gostes e nos cantarei Ó Jesus hoje é meu rei É manhã sim É manhã no coração Posso ouvir os passarinhos a cantar É manhã no coração É manhã no coração É manhã no coração É manhã no coração Ó Jesus as trevas todas dissipou Gostes e nos cantarei Pois Jesus hoje é meu rei É manhã sim É manhã no coração Com Jesus eu tenho um paraíso em mim É manhã no coração Meus deveres com amor eu cumpri em mim É manhã no coração É manhã sim, é manhã no coração Por Jesus as trevas todas dissimou Doces e nos cantarei Por Jesus hoje é meu rei É manhã sim, é manhã no coração Sou feliz pois encontrei meu salvatão É manhã no coração E como ele está no lar de amor É manhã no coração É manhã sim, é manhã no coração Por Jesus as trevas todas dissimou Doces e nos cantarei Por Jesus hoje é meu rei É manhã no coração Ó tu que aflito estás Deus Pai bondoso Em compaixão e amor Quer te livrar Quer te salvar do mal Quer dar-te gozo Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Teu protetor Só ele irá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Oh, que consolação temos em Cristo, pois a tristeza e dor nos livrará. Sempre sustenta os seus, somos bem-quistos, ele nos ama e flora. Com Tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador. E não me atrevo a dar nenhum só passo, sem Teu amparo, meu Jesus Senhor. Com Tua mão segura bem a minha e faz-me assim mais firme em Ti, Jesus. Por Teu poder, que eu nunca me desvio, de Ti, Senhor, a minha vida é luz. Com Tua mão segura bem a minha e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, Teu rosto vendo nada temerei. E se eu chegar à meira desse rio, que Tu por mim quiseste atravessar. Com Tua mão segura bem a minha e sobre a morte, Rei de Deus. Com Tua mão segura bem a minha e sobre a morte, Rei de Deus. Com Tua mão segura bem a minha e sobre a morte. Com Tua mão segura bem a minha e sobre a morte. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto